Objetivamente, a figura pública do doutor Valencios, ela é associada, primeiro, a... Ele era o responsável médico pela, vamos dizer, a clientela, os usuários dentro da clínica doutoreiras em Paracambi, que era, na verdade, um verdadeiro campo de concentração. E ele foi conivente durante vários anos, sob responsabilidade dele, não só aquele tipo de isolamento das pessoas, o tipo de tratamento massivo que tinha lá, como também vários outros problemas clínicos de saúde que não recebiam, que as pessoas não recebiam tratamento. Então, ele tem essa marca na história. Segundo, ele tem uma marca de declarações públicas na imprensa contra o projeto de lei Paulo Delgado, na época que estava em debate. Ele foi no Jornal do Brasil, fez essa manifestação e era institucionalmente representante da federação dos hospitais, ou seja, dos hospitais psiquiátricos privados conveniados com o SUS, que assumiam os hospitais como um negócio que gera lucro. Então, a indicação dele é a indicação da representação de um setor que já foi ultrapassado pela reforma psiquiátrica. Ele é, objetivamente, na vida pública dele, um representante de um tipo de psiquiatria que já foi superada nesse país.